Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Estão abertas as inscrições para o campeonato mais famoso da região. É o campeonato cidadino de Tapes. Confira com Carlinhos Prestes como funcionam as inscrições na Secretaria de Turismo de Tapes. O início das inscrições para as equipes do campeonato regional de futebol de salão, que tem previsão de início para o dia 23 de junho e término dia 22 de setembro. Os jogos serão realizados no ginásio de esportes da BB. E as inscrições, elas se estenderão até o dia 12 de junho ou até as 10 primeiras equipes fazerem as suas inscrições. As inscrições serão feitas aqui na Secretaria de Turismo de Esportes e Lazer, no horário das 9 às 14 horas. E o valor da inscrição é o mesmo do ano passado, R$ 500. Então, a gente está convidando esse pessoal, o pessoal que participou ano passado, o pessoal que está montando equipes, que venham se inscrever nessa data, até porque as inscrições são limitadas. As primeiras 10 equipes que se inscreveram, a gente encerra as inscrições. As primeiras 10 equipes que se inscreveram, a gente encerra as inscrições.